Nem tudo é o que parece, às vezes um gatinho pode ser na verdade um bicho selvagem? E você já ouviu falar em uma youtuber de 6 anos que comprou uma casa avaliada em 30 milhões de reais? Não? Hoje fiz uma lista com 7 curiosidades para te surpreender. Roda a vinheta! E aí pessoal do Youtube, eu chamo o Ana Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X. Mano, não precisa nem lembrar né? Já deixa seu like aí para ajudar no nosso trabalho e também se inscreva no canal para não perder as novidades, belezinha? Então é isso, bora para o vídeo. Imagine que você está lá de boa caçando ovos de Páscoa e do nada aparece dois bandidos fugindo da polícia. Bom, eu teria me borrado todo, mas 8 crianças da Inglaterra tiveram uma ideia genial. Elas pensaram rápido e deitaram no chão para formar uma seta que mostrou o helicóptero da polícia que tinha perdido os homens de vista para a qual direção os miliantes tinham corrido. O caso ocorreu em Sowie, parte sul do país e graças ao raciocínio ligeiro da molecada, as autoridades prenderam os fugitivos. Para, vem! O ciclo moderno da vida está bem definido, estudar, trabalhar e ganhar um bom salário. Porém, uma menina de apenas 6 anos virou isso do avesso e comprou um imóvel avaliado em 30 milhões de reais. Sim, eu disse 6 anos. Boran é uma pequena youtuber, pequena na idade, porque ela possui dois dos maiores canais da Coreia do Sul. Boran Tube Vlog de 17 milhões de inscritos e Boran Toys Review de 13 milhões de assinantes. É impressionante. Seus vídeos mais famosos passam fácil dos 300 milhões de visualizações e claro que esse sucesso todo gera bufunfa. E sua empresa, a Boran Family Company, comprou um prédio no valor de 30 milhões de reais no distrito de Ganã, a região mais nobre da capital, Seul. Até hoje, ninguém sabe por que eles compraram esse imóvel afinal. Porque eu sou rica! Bom, enquanto isso eu vou ficar aqui fazendo meus videozinhos e ver se vocês arrebentam no like, né? Quem sabe um dia eu consiga chegar no nível dessa menina aí. Mas isso é só um sonho. Não é todo dia que você começa a criar um filhote de gato e descobre que na verdade aquele animal é um bicho ameaçado de extinção. Essa história, no mínimo curiosa, ocorreu com um fazendeiro na Rússia. Os dois felinos estavam abandonados dentro do seu celeiro. E se continuassem sozinhos ali, provavelmente não durariam muito. Então, Serguei Voronov resolveu cuidá-los. O tempo passou e eles foram crescendo, crescendo. E logo um percebeu que essa raça de gato era bem diferente. Com orelhas curtas, pelagem exótica e bem arisca. Tanto que já tinha tacado o dentão nele algumas vezes. Não conseguindo mais mantê-los, os levou para um centro de cuidado animal. Que identificaram que os frajolas eram, na verdade, gatos de palas. Uma espécie ameaçada por conta da sua pele, que pode valer milhares de dólares. Esses bichos podem chegar a pesar mais de 4 quilos e causam problemas se domesticados. Os animais foram cuidados nesse santuário e soltos na natureza com a idade apropriada. E Serguei ficou orgulhoso. Afinal de contas, conseguiu salvar suas vidas. A natureza é maravilhosa e a cada dia nos surpreende mais. Como é o caso do fenômeno conhecido como dedo de gelo, que adentra no mar congelando tudo que vê pela frente. Esse fato acontece somente nas regiões próximas aos polos norte e sul. No inverno, as temperaturas desses locais chegam a 40 graus negativos. Bem mais fria que a água do oceano, que fica nos 2 graus negativos. Com isso, a camada superior vira gelo, menos o sal, que forma uma substância muito fria chamada salmoura, que vai descendo pelo mar, formando uma coluna de gelo. A parte mais impressionante é quando toca o chão, onde sai congelando tudo que vê pela frente instantaneamente, parecendo até uma magia do Sub-Zero. As coitadas das estrelas do mar tentam fugir, mas não conseguem. Esse é o Fatality da Mãe Natureza. Eu não estou suportando. As crianças são seres com muita criatividade, e os pais fazem de tudo para tornar os seus sonhos realidade. Pensando nisso, uma empresa americana está transformando os desenhos das crianças em bonecos de pelúcia. Alex Formansky foi quem teve essa brilhante ideia, e afirma que já produziu mais de 76 mil bonecos baseados em desenhos e já foram vendidos para mais de 60 países. Cada brinquedo, mano, custa 99 dólares, mas esse valor pode aumentar dependendo do tipo de tecido que o cliente escolher. Além desse produto principal, Alex está expandindo seus serviços, fazendo também bonecos baseados em bichos de estimação, e até em fotos de pessoas. Rapaz, eu gostei dessa parada aí, mano. Ia ser sensacional ter um bonequinho com a minha cara. O sonho de todo game é brincar com seu jogo favorito na maior tela possível. Quando criança, queria comprar um projetor, mano, para colocar na parede da sala. Mas como era pobre, tinha que jogar numa TV de 14 polegadas que só funcionava no tapa. Porém, um grupo de alunos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts levou essa ideia ao mais além e usou um prédio como tela para jogar Tetris. Bem louco! Os caras usaram lâmpadas coloridas, controladas remotamente para criar as peças do jogo, que são capazes de girar, descer e se mover como no game original. Ou seja, o que você está vendo são janelas emitindo luz, apagando e acendendo de forma controlada por um joystick. Bom, isso é o que acontece quando os gênios ficam entediados. Para algumas crianças no mundo, chegar até a escola é uma tarefa difícil. E pensando nisso, o coordenador de ensinos da Austrália criou um trenzinho feito de barris para incentivar a criançada a estudar. A comunidade aborínea de Pum fica na região remota da Austrália, onde as estradas são bem ruins e, pelas dificuldades, muitos alunos faltam ou chegam atrasados. Então, durante uma viagem de férias, o tal coordenador viu tambores sendo puxados por um trator. Daí teve a ideia de fazer um trenzinho de barril para os 40 alunos do local. O missionário é um gênio! A forma divertida de ir à aula tem feito com que os pequenos estudantes cheguem na hora e não faltem, um bom incentivo para que tenham um futuro brilhante. E aí, ô manhecos! Qual desses fatos você mais gostou? Deixe aí nos comentários! Então é isso! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final! Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal! E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pela Monarch X! Então é isso! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend